Brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro, mano Brindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudaram o critério Brindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudaram o critério, mano Brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro É grave pra quebrar vidraça, arruaça Bombo que encaixa com a boss, que encaixa com a caixa Estamos em temporada de caça, gai e raça E se os polícia passa, não acha de zimbaça Tô limpo, passei batido, guerreiro da massa, clã Pode tentar medrontar, pode tentar tirar todos os bancos da van Lidamos com a crise, onde a Bietnã Cidade metropolitana, onde a liberdade te priva Banca que esquiva nas ruas, onde o choro é livre Mas choro não é sempre que livra Grave pra quebrar vidraça, arruaça Bombo que encaixa com a boss, bombo que encaixa com a caixa Raikaz no palco é espetáculo, nessa o quarto do novo século Vê no pelo sopro do oráculo, ele só calculou Que evitou no sabate, que nós nunca bulou Só que acumulou, faixa e cílicou Cento e cinquenta anos, vínculos com esse círculo Somos químicos, trabalho Vem da verdade, aviso prejuízo Compracidade no lance, no piso Miro no teto do próprio edifício, piso leve na casca do ofício O bicho dessa molecada distinta Brinca com a vida como não se brinca Controla a brisa que eu tropo com trinta E dois vagabundo louco pra ter briga Imagina a família com trinta ou não com triga Sublim a família pois não sabe o que significa Publica mais bico e não rubrica Sem intriga da massa classe aplica O mundo onde tá de pé, quando tu quiser Pra sempre manter, proceder e dê O que não falta é respeito, plano de fé Incentivou a meta, só o verde Sem o pó, sem vender, sem roubar Sabe o jeito? Brindei, my fucking day Geração de reis Das quais eu enterro, mano Brindei, my fucking day Pelo que eu sei, mudaram o critério Brindei, my fucking day Pelo que eu sei, mudaram o critério Mano, brindei, my fucking day Geração de reis Das quais eu enterro Sai da proteger, pra tu ver o banho crescer Dê MC sobrevivendo no inferno Olha aquele velho vestido de terra no chão Só uma prova que é ilusão Presente no caseão Hanapista eu vejo a raspa da baba Antes da garota que oferece sua raba Boiada, bombada e na balada Tardizada não vejo o preço que se paga Cada coletivo e seus afazeres Vejo meus amigos como os melhores Não como tu queres A pista tomada Chapa, nem se preocupa Procura, cê não me aliga a TV A dança do PT e PSDB Que nó vai fazer Pô, vindo, pô, vô, se fuder A juventude dança, volta com o HIV Porra, da massa acabando com a zorra Cê não bota fé, só que a vida é única É címica Só lida é música Porra, da massa acabando com a farra Que eu levo na marra Na ginga de polícia Na proga Tchacudu, tchac, 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 tchac